O Midrash nos conta sobre Abiyohan Ben-Zakai, que estava saindo de Yerushalayim depois da destruição do Betamigdash, junto com seus alunos. O povo estava devastado, com fome. E ele encontra, então, uma jovem judia catando sementes, milhos, e dentro das necessidades de um animal que pertencia a um goi, um árabe, que trabalhava a terra. E, nesse momento, ele olhou para os seus alunos e falou, Ashrechem Israel, louvados vocês, Bnei Israel. Quando vocês fazem a vontade de Hashem, vocês sobem até o céu, até as estrelas, e ninguém consegue dominar vocês. E quando vocês não fazem a vontade de Hashem, vocês são entregues embaixo da mão dos goim, não só embaixo da mão dos goim, embaixo das necessidades dos animais dos goim. Pergunta o Maharal. Dá para entender que Abiyohan Ben-Zakai falou, Ashrechem Israel, louvados vocês, Bnei Israel. Sobre a primeira parte, quando vocês estão fazendo a vontade de Hashem, vocês chegam até o céu, até as estrelas. Mas, por que Abiyohan Ben-Zakai falou, Ashrechem Israel, quando ele viu, justamente essa segunda parte, quando ele viu aquela jovem, catando as sementes e dentro das necessidades do animal? Diz o Maharal, uma pessoa que está sentada, parada, ele não pode cair. Mas uma pessoa que está andando, e mais ainda se ele está correndo o rumo à sua meta, aí sim ele pode tropeçar, cair, se machucar. A Misrael não é um povo que se adapta à realidade e fica apático perante os desafios da vida. A Misrael tem um caminho, uma jornada a alcançar. E justamente porque a Misrael está andando, perseguindo o ideal, é que às vezes ele acaba caindo. A Misrael está lutando contra a correnteza, ele está, na verdade, alcançando o ideal de a Misrael. E nessa corrida, às vezes, ele acaba caindo, se machucando. Por isso, Rebbeu Hamad Zakai disse a Shreem Israel. Aqui nós vemos, na verdade, a grande capacidade de a Misrael. A grandeza de a Misrael. O seu potencial, que é chegar até o céu, chegar até as estrelas. A Shreem Israel, quando vocês fazem a vontade de Hashem, infelizmente, quando a gente acaba escorregando e se influenciando, a gente também é a Shreem. Mas justamente porque nós sabemos que o nosso grande potencial é chegar até as estrelas. Mais ainda, o Passuk nos diz Sheva Ipol Tzadik Vakam. Sete vezes o Tzadik cai e ele se levanta. Ele reage. E David Zakutner explica que as pessoas costumam entender esse Passuk como mesmo que a pessoa caiu sete vezes, ele acaba se levantando. Diz David Zakutner não. Justamente Sheva Ipol Tzadik Vakam para ele poder se tornar um Tzadik, ele teve que, na verdade, cair sete vezes e reagir e sair dessa situação. Isso faz com que ele, na verdade, acabe sendo o Tzadik. Da mesma forma, a Misrael teve muitos percalços na história, muitos desafios, muitas vitórias, também muitas caídas. Mas justamente essas caídas e a lição que nós aprendemos dela faz com que nós, na verdade, temos, na verdade, essa força de sempre ir à frente para concretizar o ideal de Daken Olam e Malchuch Adai. e da verdade consertar esse mundo para que todas as pessoas, todas as criaturas conheçam a luz de Hashem. A gemara em uma sede de Berachot nos ensina Moshe mas a vida tem que estar sempre ligada com o povo de Amisrael, com os ideais do nosso povo. Então, a gemara continua dizendo Yoshua de Kenle em Birkata Aretz. Quando Yoshua conquistou a terra de Israel, a terra do nosso povo, ele instituiu a Berachá especial agradecendo nosso sustento e a terra que a Católica nos concedeu. A pessoa já liga a si próprio com a construção também do nosso povo. Mas a gemara continua dizendo que David e Shlomo instituiu uma terceira Berachá Bona Yerushalayim. David Amelech instituiu a Berachá sobre a cidade de Yerushalayim o reinado de Amisrael e Shlomo Amelech instituiu a parte da Berachá que fala sobre Bita Mekdash que é a luz da Caduce que acaba se revelando nesse mundo que acaba influenciando Amisrael e todos os povos da terra. Quando a pessoa na verdade se alimenta ele tem que entender que sua vida seu sustento é ligado com a história de Amisrael e Bezrat Hashem com o ideal da construção de Yerushalayim construção do Bita Mekdash mas aí vem a destruição aí vem a desgraça vem a crise Bita Mekdash foi destruído Amisrael foi arrasado mortes devastação e a Gemara continua dizendo que em Yavne Ticnu a quarta em Yavne instituiu a quarta e quando eles instituiu essa e quando eles instituiu essa e quando os mortos da cidade de Beitar foram autorizados a serem enterrados Beitar na verdade é uma cidade ao sul de Yerushalayim que Barcova na sua revolta contra os romanos acabou se refugiando com seu exército lá e os romanos durante anos sitiaram essa cidade sem conseguir invadir lá mas finalmente quando eles acabaram invadindo a cidade eles mataram destruíram e a Gemara conta de Yerushalayim contra sangues rios de sangue jogaram nos vales em volta de Beitar a Gemara diz até o fato que o sangue chegava até as narinas dos cavalos tamanha era a quantidade de mortos que morreram lá e o governador romano como forma de amedrontar pessoas ou futuras revoltas ele decretou que os corpos mortos de Beitar não seriam enterrados e os romanos pilharam eles em uma cerca viva morta de corpos em volta de um grande grande campo desse governador eles iam ser deixados apodercer a luz do sol e muitos anos mais tarde sete anos mais tarde houve uma troca de governadores e o novo governador permitiu então enterrar esses corpos esses corpos e uma coisa interessante aconteceu os corpos não se descomporam a forma dos corpos continuou praticamente intacta foi um grande milagre então nós sabemos dizem negumará esticnu instituíram atov que Deus foi bom veamitiv e Deus fará o bom atov o bom porque os corpos não se descomporam não apodreceram veamitiv que eles nitnulikvorá que ele vai fazer o bem que eles foram enterrados esse foi o episódio que fez com que os sábios de Avne instituíram uma quarta braxá mas interessante será que esse episódio é motivo para fazer uma braxá uma quarta braxá no Mercado Amazôn para todo Am Israel para a eternidade qual é o significado desse episódio de Avne na verdade aqui tem uma explicação muito profunda mesmo que os corpos estavam praticamente como mortos e naturalmente eles deviam ter se descomposto se descompondo tinham se apodrecendo eles continuaram mantendo a sua forma isso aqui é uma alusão a Am Israel que está na Galut que saiu para a diáspora e muitas vezes os povos acabam se desfazendo se assimilando totalmente mas tem aqui uma braxá especial uma jgachá especial da Kodosh Burhu que vai fazer com que a Am Israel vai manter a sua forma que a Am Israel vai manter as bases principais da sua vida na diáspora apesar das dificuldades apesar que muitas pessoas tiveram que dar a vida por Am Israel apesar que muitas pessoas acabaram se desligando de Am Israel mas a forma nacional de Am Israel vai se manter mesmo durante a Galut nós na verdade estamos ainda firmes para poder na verdade renascer a Am Israel e a segunda parte eles foram enterrados porque na verdade o enterro geralmente de um corpo é porque nós acreditamos que aquele corpo ele acaba se ressuscitando no futuro então é uma forma de manter ele de alguma forma para um futuro que ele vai acabar se levantando novamente Am Israel a mesma coisa mesmo que às vezes na Galut parece que ele está dormindo parece que ele não está ativo mas ele se mantém e nitnulikvura na verdade ele está pronto para se desligar no futuro se levantar com novas forças com nova energia uma nova vida e continuar influenciando o mundo inteiro no caminho de Hashem esse aqui é o segredo da quarta Brachá a tov que nós nos mantemos na Galut e a Métiv que nós estamos prontos para a Zerrat Hashem para no futuro continua a todo vapor preenchendo a meta de Am Israel influenciando todo o mundo na Luz de Hashem isso depende isso depende de quanto você se luta por Yerushalayim quanto mais você se luta por Yerushalayim quanto mais você se importa você sente a falta de Yerushalayim do Beto Amigdash mais você vai sentir e ver a alegria da reconstrução de Yerushalayim mas preste atenção está escrito colam e tabela Yerushalayim todo aquele que se luta por Yerushalayim Zorê ele tem o mérito ver oê ele vai ver no presente na alegria de Yerushalayim mas como ele vai ver no presente Yerushalayim não está construído ainda na verdade quando a pessoa ela se liga com os ideais de Am Israel com os ideais de Akadosh Burku ele acaba na verdade se levando a um patamar de um mundo mais elevado um mundo espiritual e lá ele sente na verdade o que é Yerushalayim Shemala o que é na verdade Yerushalayim Eterna tem escrito Yerushalayim Zanetsach Yerushalayim é a eternidade lá em cima não tem destruição lá em cima a alma de Knesset Israel continua no seu amor por Akadosh Burku e na vontade de poder revelar a luz divina em todos os momentos da vida em todos os momentos da história da humanidade e você na verdade consegue sentir esse amor você próprio e por isso tem escrito você vai ter o mérito e já sentir agora a alegria de Yerushalayim está certo que na verdade Yerushalayim ainda não foi construída aqui embaixo está certo que na verdade ainda a vontade de Yerushalayim ainda não se revelou no dia a dia de nossa história na história da humanidade mas você já está no mundo ideal o mundo que lá não tem não existe dor Bezat Hashem que todos nós consigamos sentir de verdade a falta de Yerushalayim o quanto Betamigdash falta em nossa Vodat Hashem faz falta em nossa Vodat Hashem o quanto que na verdade nós ansiamos para que a luz de Yerushalayim se reflita na nossa vida no nosso mundo e assim nós vamos conseguir não só sentir a alegria de Yerushalayim hoje em dia nós vamos também ter o mérito Bezat Hashem de ver a reconstrução de Yerushalayim aqui embaixo na construção do Betamigdash de Merah e Amém de Yerushalayim de Yerushalayim de Yerushalayim e Amém